Boa noite, alunos. Boa noite, amigos. Então, falando da filosofia da ioga, semana 3. O assunto começa, né? Nossa história começa quando, na Grécia Antiga, que nós já estudamos, ficamos sabendo que Pirro, que é um filósofo cético, viajou com Alexandre o Grande, naquela época do helenismo, em que os macedones conquistaram todo mundo conhecido, foram até a Índia, conquistando tudo, levaram os sábios gregos. Então, Pirro foi à Índia e conheceu a sabedoria oriental da ioga e levou para a Grécia. Então, chegou lá e ele encontrou mais afinidades que diferenças com aquele tipo de saber. Por quê? Se o Pirro acreditava que o mel parece doce, mas ele não pode afirmar que é doce, que se ele duvida da realidade, a filosofia oriental do Patanjali e o hinduísmo, dizia que esse mundo é ilusão. Então, nós temos duvidados dos nossos sentidos. Esse mundo se apresenta a nós como maia, ilusão. Chegando lá, ele investigou os vários tipos da filosofia da ioga e havia harta, ashtanga, existiam vários estilos desse pensamento. Ele conheceu, principalmente, através dos chamados sábios nus. A ioga está ligada à religião hindu, ao hinduísmo, que é aquela que produziu até a bandeira da Índia, que é aquela mandala. Essa é a religião predominante lá, uma religião politeísta. O livro sagrado são os Vedas, da qual a parte mais famosa são os Upanishads, são comentários dos Vedas, que Schopenhauer e Nietzsche foram conhecer e debater no século XIX. E, desde então, a filosofia oriental passou-se a fundir com a ocidental e ser extensamente debatida e influenciar a filósofa de primeira linha. Não só Pirro, né? O Pirro trouxe uma influência, mas que os textos foram traduzidos e debatidos e divulgados extensamente, influenciando Nietzsche e Schopenhauer, como já disse, foi no século XIX. Aí, a edição dos textos mesmo, e eles circulam no ocidente. Então, a obra do Patanjali é chamada os Yogas Sutras do Patanjali, que é esse sábio que ensina sempre com exercícios físicos, para harmonizar a mente e corpo. Então, a questão 1, a resposta é B, a questão 2, a resposta é pessoal. Tudo bem? Então, boa noite.